Quem assistiu os filmes ou até mesmo leu os livros de O Hobbit e O Senhor dos Anéis geralmente fica fascinado com a complexidade desse universo fantástico. J.R.R. Tolkien criou, ou em suas palavras, subcriou uma mitologia com tantos detalhes que nos parece real, parece que a Terra-média existiu de fato. Pois para sua subcriação, seu mundo secundário, ele desenvolveu povos, calendários, línguas, música, flora, fauna, costumes, mapas e etc. Mas tem algo e alguém que não são citados explicitamente em O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Existe religião na Terra-média? E Deus, onde está? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje eu falarei sobre o Deus da Terra-média. Será que ele existe nesse universo fantástico? Será que temos algum vestígio de religião na Terra-média? Imagina o seguinte, por algum motivo, depois da morte do Tolkien, seu filho Christopher não consegue editar e publicar os manuscritos que dariam origem ao Silmarillion, Contos Inacabados, A História da Terra-média e tantos outros livros. Imagina que as únicas obras longas de ficção que a gente conhece do professor são O Hobbit e O Senhor dos Anéis, mais nada. Trágico, né? Nem me fale. E se isso acontecesse, um tema super importante da mitologia criada por Tolkien ficaria quase que completamente desconhecido. Trata-se da presença de um Deus criador no mundo de Arda, que praticamente não aparece nos livros publicados por ele durante sua vida. Tá, tem uma única citação a ele nos apêndices de O Retorno do Rei, mas certeza que o pessoal quase sempre passa reto nela. Quem já leu Silmarillion certamente sabe que esse Deus é conhecido em Quênia, ou Alto Élfico, como Eru Ilúvatar, ou seja, o Uno, pai de tudo. O Tolkien era um cristão fervoroso, membro da Igreja Católica, e sempre considerou que sua fé inspirava sua obra de ficção. Além disso, ele sempre deixou claro que o mundo de Arda e o continente da Terra-média não eram simplesmente uma realidade paralela ou outro planeta, eles eram apenas um passado remoto, imaginário ou mítico da nossa própria Terra. Isso significa que para Tolkien, Eru Ilúvatar é basicamente idêntico ao Deus da fé cristã? Em linhas gerais, sim. Mas tem algumas diferenças interessantes que refletem como ele enxergava a interação entre a fé e a criação de histórias. Ele explica isso, por exemplo, numa carta que ele enviou ao Milton Waldman, funcionário de uma editora onde ele estava tentando publicar o Silmarillion e o Senhor dos Anéis volume único de uma vez só. Tolkien diz o seguinte, mitos e histórias de fadas como toda arte devem refletir e conter em solução elementos de verdade ou erro, moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida do mundo real primário. Ou seja, a gente pode dizer que a figura de Eru Ilúvatar contém ingredientes muito parecidos com a fé de Tolkien em Deus, mas também inclui uma visão simplesmente mitológica derivada do lado contador de histórias de Tolkien. Desde o começo do Silmarillion, a gente percebe que Ilúvatar realmente existia antes de qualquer outro ser e era todo poderoso. Basta ele querer que algo exista para que aquilo surja. Só que ele é um criador colaborativo. Quando o pensamento dele produz os Ainur, os Sacros, que seriam equivalentes grosso modo aos anjos das escrituras judaicas e cristãs, ele dá para eles algumas instruções gerais sobre uma grande música, o chamado tema. E aí os Ainur é que desenvolvem a música propriamente dita. Depois, quando essa música vira um manual de instruções para a criação do universo e de Arda, que é a Terra, quem faz a música virar realidade física é o poder de Ilúvatar. Mas quem coloca a mão na massa para realmente dar forma ao mundo são os Valar. Os Valar, você deve se lembrar, são os Ainur, que resolveram descer até Arda para cuidar dela e preparar o mundo para receber os filhos de Ilúvatar, que são os elfos e os homens. E dali em diante, normalmente, Eru e Ilúvatar não intervêm. Ele realmente deixa o governo do universo nas mãos dos Valar. Só que ele é o verdadeiro autor da música, o autor da história de Arda. E por isso ele pode intervir em momentos decisivos, para que a sua visão em prol do bem de seus filhos continue acontecendo. Ele é um deus bondoso, mas imensamente distante, afirma Tolkien em outra carta. E como é que fica a religião nessa história? O Silmarillion diz que alguns povos humanos chamavam os Valar de deuses, mas essa designação não está correta. Tanto que os elfos, muitos dos quais chegaram a ter contato direto com os Valar, nunca construíram templos para eles, nem os adoraram. Eles podiam até pedir a ajuda de Elbereth, ou seja, Varda, a rainha dos Valar. Mas isso seria como um católico pedindo a intercessão de Maria, de um anjo ou santo. Segundo a crença católica, não é a mesma coisa que a adoração. Apenas Ilúvatar era realmente adorado como deus verdadeiro. E o mesmo vale para os homens que se aliaram aos elfos na guerra contra Morgoth. Esses homens fundaram a ilha de Númenor, e eis o que Tolkien diz sobre as práticas religiosas deles. Os Númenorianos e outros desse ramo da humanidade que lutaram contra Morgoth, mesmo que tenham preferido permanecer na Terra-média e não ir para Númenor, tais como os Rohirin, eram monoteístas puros. Porém, não havia templo algum em Númenor, até Sauron introduzir o culto de Morgoth. O topo da montanha, o Meneltarma, ou Pilar do Céu, era dedicado a Eru, o Uno, e lá, a qualquer hora, privadamente e em certas ocasiões publicamente, deus era invocado, louvado e adorado. Uma imitação dos Valar e da montanha de Aman. Só que Númenor foi destruída, por causa da maldade de seus habitantes e da adoração, da maioria deles, a Morgoth. Os Númenorianos não corrompidos, que sobreviveram, acabaram em geral não retomando esse culto a Ilúvatar, embora continuassem a acreditar nele. O que sobrou de comportamento religioso foi o hábito que aparece entre Faramir e seus soldados em as duas torres, uma espécie de oração olhando para o oeste na hora das refeições. Mas Tolkien, vocês sabem, mudava de ideia loucamente sobre tudo. E um texto muito bonito escrito por ele, depois da publicação de O Senhor dos Anéis, coloca mais uma pecinha bem diferentona nesse quebra-cabeças. Nesse texto que está no livro O Anel de Morgoth, em breve nas livrarias do Brasil, o rei élfico Finrod e a sábia humana Andrath conversam sobre o destino de Arda e dos filhos de Ilúvatar. Andrath diz que existe uma lenda entre os homens, dizendo que um dia o próprio Ero vai entrar em Arda para curar todo o mal, e Finrod diz que isso faz todo sentido, porque só Ero em pessoa poderia desfazer o mal de Morgoth. Tem mais, ele acha que isso vai acontecer quando Ilúvatar se tornar, de alguma forma, um dos homens. É claro que essa ideia tem tudo a ver com a crença na encarnação de Jesus Cristo, ou seja, a ideia de que ele era Deus e se tornou humano. E nesse caso, Tolkien praticamente quebra sua regra de não misturar diretamente a fé cristã com a sua mitologia, mas não chegou a desenvolver em mais detalhes a ideia. E falando em Ero e Ilúvatar, claro que tinha que aparecer aqui o servo do fogo secreto, o servo da chama imperecível, o Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí, você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.